Olá, boa noite. O Interior Acontece está de volta. O Ministério Público Estadual denunciou seis servidores de Itatiaia. Eles teriam implantado um golpe no recolhimento do ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, entre 2018 e 2019. Eles aceitavam o pagamento dessa taxa, que só pode ser quitada com boleto em dinheiro vivo. Embolsavam a quantia e davam um recibo falso aos moradores. Os envolvidos terão que devolver quase R$ 700 mil. O município diz que está colaborando com as investigações. Em Itaocara, o MP denunciou o prefeito, Javes Maia Vieira, e dois empresários por improbidade administrativa. O município teria contratado uma firma para alimentar sistemas informatizados de saúde, trabalho que já era feito por uma servidora. Além disso, foi um dos empresários que formulou a licitação numa outra irregularidade. Essa é a segunda ação sofrida pelo prefeito nesse ano. O Sindicato dos Metalúrgicos e a Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho da CSN realizaram uma vistoria no local onde um mecânico morreu na última terça-feira, na usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. O sindicato pediu a implantação imediata do programa Acidente Zero. Só nesse ano foram 32 ocorrências na companhia, com 29 trabalhadores afastados e 3 mortes. Essa edição fica por aqui, mas no intervalo do Jornal da Band tem mais.